Fala pessoal, todos bem aí? Capítulo final da PRSSE Oriente, mais uma vez aqui na oficina E dessa vez foi feito, não vou dizer bastante serviço, mas o serviço que foi feito deu muito trabalho Então vamos lá, só para relembrar, corpo em corina, tampo em flamed maple, braço maple, escala ébano, 24 trastes jumbo Marcações em pássaros perolados, como é tradicional a PRS, tarraxas blindadas da própria PRS Ponte trêmulo da própria PRS, patenteada, é um sistema muito interessante Volume geral, tom geral, chave seletora de três posições Essa daqui foi modificada, originalmente a chave seletora era aqui e o tom era aqui Um captador vintage hot, eu acho que é da própria PRS E um HFS da própria PRS Jack de saída, braço colado E essa daqui veio em função daquele problema crônico da PRSSE Você encontra vários vídeos gringos sobre isso Que ela não estabiliza de forma alguma a afinação No sentido de, se você usar a alavanca Se você estabilizar a guitarra pela alavanca, quando você dá o bend, desafina Se você estabilizar a guitarra pelas tarraxas, quando você usa a alavanca, desafina Então o meu desafio era realmente encontrar uma forma de minimizar esse dano Porque você não consegue tocar com confiança se você sabe que a guitarra vai desafinar em algum momento Eu estou inclusive falando com vocês e checando a afinação Para não ser pego de surpresa Porque até aqui, e eu estou falando mais ou menos de Vou chutar umas seis horas de vídeo Tem dessa guitarra Que estarão disponíveis no pacote Standard Line Talvez a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo já esteja disponível Que eu ainda vou legendar Então, muito, muito, muito material sobre Todo o processo que foi feito nessa guitarra Então eu estou estabilizando pelas tarraxas Então, vamos aos sons Aparentemente está segurando a afinação ainda Acredito que o problema tenha sido solucionado Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso Então, limpo Então, vamos ao passo a passo Então, vamos ao passo a passo Então, vamos ao passo a passo E hoje eu tive a missão Uma missão pessoal Perdão TRS normalmente vem regulada com quatro molas Eu acho desconfortável Acho que fica muito dura a alavanca Não fica com cara de alavanca de trêmulo Você não consegue fazer vários recursos Então, hoje o desafio foi regular tudo de novo com três molas E ela continuar estabilizada Aparentemente missão cumprida Vamos ver com o drive Ela ainda está Para vocês terem um parâmetro Vocês que não acompanharam A série toda de vídeos Ou o conteúdo exclusivo de assinantes Quando ela chegou Estabilizada pela alavanca Você dava um bend E caia um três a quatro pontos do afinador Estabilizada pelas tarraxas Quando você usava A alavanca Caia um três a quatro pontos do afinador Então, é sempre o oposto Se estabiliza pela alavanca Desafina no bend Se estabiliza pela tarraxa Desafina na alavanca Sempre de três a quatro pontos Corda sol e si Agora está subindo um ponto Então, melhorou O cliente viu todos os vídeos Eu ainda me dei ao luxo De mandar para ele os vídeos Exclusivos de assinantes Para que ele pudesse ver o processo Então, ele acompanhou tudo isso junto Então, vamos lá Está oscilando ainda É só porque está ligado a câmera E aqui, acaba sendo Como uma Floyd Rose A PRS, para quem não conhece Tem um sistema de ponte trêmulo Flutuante Onde você tem seis parafusos E cada um se comporta Como se fosse o pivô da Floyd Rose Não é um parafuso tradicional Igual da Strato Ele tem uma faca para apoio da ponte Num lugar exato Onde você consegue fazer a utilização E ela voltar na afinação Onde você consegue fazer a utilização Onde você consegue fazer a utilização Ela não está macia como eu gostaria Mas eu acho que duas molas numa PRS não rola Mas você já ganhou recursos tradicionais Tradicionais de ponte extremo Onde você consegue fazer a utilização Onde você consegue fazer a utilização Onde você consegue fazer a utilização E aí E aí Por um pouquinho mais de drive Colocar o Angry Charlie Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, bom, esses últimos segundos eu toquei desse jeito porque... Como eu enxergo a situação? Se você ficar tenso tocando, você não vai aproveitar a experiência. Primeiro ponto. Uma baita de uma guitarra. Segundo, mesmo que ela esteja subindo um pouco a afinação quando você usa a alavanca, você vai continuar tocando as suas frases, os seus licks, os seus acordes e, eventualmente, você vai passar, mesmo sem perceber, por essa corda e vai dar um bend, o que vai trazer a nota de volta. Então, eu estou usando isso para exemplificar. A guitarra realmente melhorou muito do que estava. É só você ver o primeiro vídeo, mas o principal, para mim, pessoalmente, era trazer de volta a experiência prazerosa de tocar essa guitarra para o cliente. Eu tenho mais dois clientes que têm PRS exatamente com o mesmo problema. Eu vou mandar esse vídeo para eles, para que eles possam analisar desde o primeiro, se eles assim quiserem, que é muito vídeo. vídeo, mas o que foi feito foi uma correção no nut, o nut original, tem alguns déficits com relação ao ângulo da corda passando e a altura de material depois da corda. Tudo isso foi corrigido e deu essa melhora que vocês estão apurando. Eu vou ligar o catalite só de curioso, porque eu já mostrei para vocês a guitarra. Eu vou ligar o que vocês estão apurando. Eu vou ligar o que vocês estão apurando. Só de curioso, vamos ver como ela... Tinha parado com a Sol alta, porque eu tinha dado uma alavancada. Assim que eu dei o bend, o Si faltou um pouquinho. Voltou. Então eu acho que a missão está cumprida. Não estou abandonando de forma alguma. Se o cliente achar que tem que mexer mais um pouco, ela fica mais um pouco aqui e tudo certo. Baita guitarra, um som muito bacana. Talvez ela ganhe captadores novos num futuro não muito distante, com a opção do push-pull. Mas isso é uma outra história. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de curtir. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na For Hands Lutieria. Se você tiver interesse em ver o conteúdo de como foi feito o processo, é só assinar o pacote Standard Line, onde os vídeos estarão disponíveis. Já deve ter uns 4 ou 5 instrumentos diferentes, uns 15, 16 vídeos. Mas eu estou soltando devagarzinho, porque eu estou editando tudo, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo e se cuidem. Falou!